Dados os itens a seguir, julgue-os. 1. Uma molécula com 3 átomos, vamos lá, 3 átomos, sendo o átomo central sem pares de elétrons livres, possui uma geometria angular. É falso, né? Uma molécula com 3 átomos, sendo o átomo central, vamos supor aqui, x, o átomo central, 3 átomos. Aí tem outro aqui, mas o que é que a gente tem que levar em consideração? 100 pares de elétrons livres. Então, se são 3 átomos e 100 pares de elétrons livres, vai ser linear, né? Porque vão ser duas nuvens eletrônicas que vão se repelir o mais afastado possível. Já que não tem nuvem eletrônica sobrando. Então, nesse caso, vai ser linear. Item 2. Uma molécula com 4 átomos, sendo o átomo central sem pares de elétrons livres. Então, vamos imaginar. Esse é o átomo central, tem 4 átomos. 1, 2, 3 e com ela, 4. 100 pares de elétrons livres. Possui uma geometria trigonal plana. Está correto. Esse é correto. 3. Uma molécula com 4 átomos, nesse caso aqui, né? Sendo o átomo central possuidor de um par de elétrons livres. Possui uma geometria piramidal. Então, tem um par de elétron livre. Está correto. Vai ser piramidal. Esses 3 átomos vão estar lá para baixo, e a nuvem sobrando, que não tem átomo ligado, vai estar para cima. Então, vai ser geometria piramidal. Está correto. 4. Uma molécula com 2 átomos só pode possuir geometria angular? Não, né? Uma molécula com 2 átomos só pode apresentar geometria linear. Vai ter 2 átomos assim. Só pode ser linear. O que você não entendeu, Emerson? Me falem aí. A de cima, me fala o número. É o item 1? A representação do x da bolinha? É qualquer átomo. Sendo que o x é um átomo e a bolinha é outro. É só um tipo de representar. Para eu não dizer que é especificamente cloro ou, sei lá, bário. É qualquer um. Então, qualquer um. Pode ser x, bolinha. Pode ser um pauzinho. Pode ser um pauzinho assim. É qualquer coisa. Então, uma molécula com 3 átomos. 3 átomos. Sendo o átomo central. Átomo central. Então, eu vou chamar de C, por exemplo. Átomo central. Tem que ter 3 átomos? Então, tem que ter mais outro aqui. Mais um aqui. Mais outro aqui. E mais outro aqui. Na verdade, são 3 átomos. Então, assim. 3 átomos. Tem um aqui. Tem um aqui. E tem outro aqui. Eu desenhei assim, mas não significa que é inclinado assim, né? Por que que não é? Porque ele diz que é 100 pares de elétrons livres. Então, esse átomo aqui, ele não tem elétron livre. Ou seja, são duas nuvens. Sendo que um átomo está aqui, outro está aqui e outro está aqui, ligado. Aqui está ligado. Então, ela tem par de elétrons livre. Mas ela tem par de elétron livre. Então, por isso que não cabe ela. Porque ele diz que é 100 pares de elétrons livres. Então, a água tem dois pares aqui, de elétrons livres. Ela tem duas nuvens. Então, a geometria dela é angular, por quê? Porque ela tem par de elétron livre. Quando não tem par de elétron livre, que é o caso, por exemplo, do H, B, H, daí é linear. Entendeu?